Diretamente, responde Lovefuck Quando te vejo meu coração dispara Com as outras que eu peguei e você nem se compara Pode ser maluca, pode ser chutada Mas ela que eu quero e mais nada Só tenho olhos pra você Mudou o jeito de eu pensar O meu jeito maloqueiro E só queria embranzar Só tenho olhos pra você Mudou o jeito de eu pensar O meu jeito maloqueiro E só queria embranzar Coisa linda e divina Deus que enviou pra minha vida Coisa linda e divina Deus que enviou pra minha vida Oh meu amor Que bom que cê chegou Agora o meu cupido acertou Oh meu amor Que bom que cê chegou Agora o meu cupido acertou Agora o meu cupido acertou Tudo te vejo meu coração dispara Com as outras que eu peguei e você nem se compara Pode ser maluca, pode ser chutada Mas ela que eu quero e mais nada Só tenho olhos pra você Mudou o jeito de eu pensar O meu jeito maloqueiro E só queria embranzar Só tenho olhos pra você Mudou o jeito de eu pensar O meu jeito maloqueiro E só queria embranzar Coisa linda e divina Deus que enviou pra minha vida Coisa linda e divina Deus que enviou pra minha vida Coisa linda e divina Deus que enviou pra minha vida Oh meu amor Que bom que cê chegou Oh meu amor Que bom que cê chegou Oh meu amor Que bom que cê chegou Agora o meu cupido acertou Me alimentou É o dinheiro todo É o dinheiro todo É o dinheiro todo É o dinheiro todo Diretamente É o dinheiro todo É o dinheiro todo